Dona Odete, eu queria que a senhora contasse pra gente um pouquinho dessa história da Colombina. Bem, a Colombina, ela tem uma história muito bonita. Quando que as famílias da imigração italiana vieram, as mães, né? Elas vieram pro Brasil. Quando que eles começaram a plantar trigo e depois tiveram a farinha, começaram a fazer pão, eles faziam, assim, uns 15 pães grandes e deixavam uns fiapinhos, fiapinhos de massa, pra fazer as Colombinas, que elas assavam antes, né, dos pães grandes e eram pra dar pras crianças da casa. Isso aí já tinha, assim, todas as famílias já não faziam mais esses anos pra cá, uns 20, 30 anos pra cá, ou mais, né? Eu aprendi de pequena e ganhava, e todos aqueles da minha idade também. E quando comecei a fazer esse trabalho, eu resgatei essa história e fiz as Colombinas pra fotografar a primeira vez. Fez um sucesso danado e aí nós começamos a dar uma pra cada visitante que visita a nossa propriedade e damos o nome ao nosso lugar, à nossa casa.